Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ai, ô, eno. Falei isso, eu quero farmar, filha. Fica aí, fica segurando seu stun, fica. Ah, perdi um minho, filho da mãe. Dois. Eita, perdi um minho. Perdi. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Vamos lá, Enio. O bicho está com o stun ali na lata. O ar tá sem manejar as partes dele. É pro aline, ô, você é trouxa. Você não tem flash, filho, pra vir pra cima de mim. Só quero farmar. Deixa puxar. Ou não. Ah, tá perdendo farm, que tá segurando o stun, velho. Que engraçado. Ui, 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 tem que pegar isso. Vai lá, tio. Galera, agora eu tô jogando, não vou olhar chat não, tá? Ui, não pegou nela. Trai. Chaco, chato. Ai, tia. Tia chata. Como assim, na casa é minha jungle. Ai, perdi um. Farm aqui. Ui, quase, 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 quase. A gente fica nessa de quem não quer nada, de quem não tá fazendo nada. Vamos passando ali. Vamos. Mal, o Akai tá bem livre. Acabou de fazer o raid. Ah, ok. Ali. Aqui, ó. Beleza. Valeu. Valeu. Pau. Pau, caramba. Outro flash? Outro flash? Outro flash? Nc flash, hein? Sim. Mokai bot. Mokai bot aí, ó. Ai, o bicho chato. Só sai, só sai, só sai. Tô sem mana. Cuidado. Tem a florzinha da jungle, viu, velho? Se vocês quiserem pegar. Da vida, eu acho. Tem... Ela fica no heal, essa florzinha da vida aí. Caramba. Não, eu gastei um flash. Eu gastei heal, casal. Mais isso aqui e base. Ou não. Eu vou base agora. E base. Aqui, não medi. TK, né? Foi. Não, sim, mana, velho. TK, não deu aqui. Ah, tá sem mana. Se eu te der o blue. Se eu te der o blue. Eu tô de ult, velho. Cara, eu tenho 1.800 na back. Preciso comprar o primeiro item, velho. Beleza, beleza. Vou pegar a primeira evolução aqui. Aí ainda começa a andar com essa coisa. Cuidado aí, velho. Alô. Alô. Cara, cadê o... Cadê o item? Sumi o item daqui, cara. Ah, certo. Ah, não dá pra comprar. Pink. Direto pra H2. Vim, 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 vim. Cara, pode ficar com esse blue, velho. Você vai precisar de maimona aqui. Pode ficar com ele. Pode ficar. Tá, beleza. Vidmia. Cara, eu não sei como que tá a liberação do cliente alpha, não, velho. Você tem que... Você manda um e-mail fazendo... Acabou já, já. Acabou. Acabou. Acabou que o cliente vai entrar como... Open. Já tá open beta, calma. É, vai entrar em open beta, né? Bro, tem uma pinga aqui no hill, hein? Ó, vou jogar um ult nesse mid aí. Tá de blue. Ok. Sumiu o bot, tá? O Tarek tá aqui, a Vayne voltou base. Tarek sozinho no bot. Eu vou jogar a pinga aqui. Certo. Se ela não tivesse no avançado, eu tentava te gankar aí, velho. Ó, Ayrson, o Horda chegou dos caros. Não fica alcioso na lane, velho. Uou! É, tia. Bicho dói, velho. Pessoal, bicho que dói. Por aí não. Por aí não. Se eu tomar um ultimo na parede. Vou fazer o red, vou passar um ultimo aqui no bot, velho. Beleza, vou freezar o wave aqui. Vai tá bom de gankar aqui. Foda. Eu vou usar a pantinha pra tu tirar já já, peraí. Top tá minha, hein? Aí, ó. Eita. Eita. Malaco de mim. Então a gente ia avançar pra... Tá na lane. Top é mal fit. Vê se tu consegue tirar aí, Ayrson. Já ultou aqui, hein? O... Acho que consigo. Tira aí a guard lá, tá? Sério, vou tentar dar um back pela lane aqui. Tchau. 91 de farm e 67 da lane. Double kill. Dragão? Dragão, confere, né? Dragão, dragão. Só vai, só vai, velho. Vai, desce também. Tá, tô descendo, tô descendo. Falei, só vai. 2, 1. Guard. Tô sem mana só. 2, 1. Tô boa. Vai, vai, passa o vídeo. Tá nice. Ó bem, ué. Pelas costas dela. Eu arde. Não? Aqui, ó. Pode ser desse aqui. Malaco é aqui, ó. Não sei mana. Emana, literalmente, cara. Só tem um aqui aqui e acabou. Um aí e acabou. Mano. Muito base. Vamos ao Kai aí, hein? Ahn. Vai ficar por pouco tempo? Cara, esse vai ser o novo cliente, cara. Logo, logo ali entra todo mundo, velho. Tudo novo. Vamos fazer isso aqui. É isso aqui. Vamos parar a explosão da... Da Tia Anne. Ó, eu tenho tudo. Perdão. Malaco é aí, ó. Se diminuiu, hein? Desculpa. E de Mia. Boa. Ah, vale. Uh. Morreu. Bom tempo pra eu dar o Minas. Porque... Ok. Tem morrendo, né? Os jeitos. Tem um ward pra colocar. Eu até que foi double kill pra Vennie. Quem pegou double kill na nossa lane foi o Django, né? Posso pegar isso aqui, velho? Pode. Tô rindo, precisa de gold. Tô dando mid. Ó, eu tenho mid. Mais ou menos aqui, eu acho. Boa. Tem um aqui? Ó, tem um blue lá, cara. A gente pode precisar fazer isso. Usa aquele blue lá agora, velho. Cuidado. Ó, a Anne vai ter que ir em base. Tem viagem anti-luta, velho. Tem o ult. Corta. Ó, a Anne mandei pra base, velho. Opa, olha aqui a Vennie. Eita, pô. Trollou. Pera. Sai da linha, mano. Tem um ult, velho. Ah, mano, tô chegando. Vem, vem, ô, ô, ô. Tô puxando a lane aqui, velho. Tô indo. Vou pegar o blue e depois eu te dou o nosso. Você pegou o blue dele ou não? Peguei o blue, peguei o blue. Ó, beleza. Apesar das kills, eu tô ganhando bem no farm da menina aqui. Velho, eu vou botar e dar outro gank pela lane aí no bot. Ok. Ó, pega o blue aqui, ô, pata-pão. Lindo. Ô, TK. Ô, TK. Onde é voltar pelo bot, velho? Pois é, velho. Tô tentando, treinando, velho, pra isso. Tô treinando pra isso. Ó, NMO, acho que foi base. Ele tá indo direto pra aí, velho. Cuidado, né? Ó, ó. Tô caindo descendo, tô caindo descendo. Tô caindo descendo pra onde, velho? Pisa ou... O Alkaiz tá no bot. Ah, tá. Ok. A N tá de... Retrobsal, velho. Fechado. Caramba, eu vou descer agora, velho. NMO. Se é que eu tenho... Deixa, deixa, deixa vim, deixa vim. Bora só deixar ele, olha aí. Mocar de novo, velho. Ele vai querer vim, velho. Se vocês quiserem meitar, eu tenho o último. Eu tenho o flash, posso dar... Eu realmente acho que ela tá ativendo. Tomou o Alkaiz aqui. O Alkaiz tá no mid. Entendo aqui. O Alkaiz tá no mid. Já saiu. Tá. Ó, limpamos a visão aqui do bot. Tá pro cima. Descendo. Ó, o Alkaiz aqui, ó. Alkaiz descendo. Alkaiz descendo. Tô chegando. Anny tá minha. Obrigado, Anny. Lapse aqui? Olha ela, lógico. Torre é nosso. Torre é nosso. Posso... Pega ela. Ela lutou em mim aqui. Pegue Ignite já. Ou eu morri pra Anny, ou eu morri pra Bane. Preferei morrer pra Anny. Obrigado. Agradeço muito. Toda a B. Ai... Porra, esse dragão ia ser bom, hein. Vamos, dragão. Vamos, dragão. Vamos, do que eu subi. Bora, eu tô. Vai, vai, vai. Pode saltar que eu tô ardendo aqui, ó. O Alkaiz tá aqui, ó. Cadê, cara? Tem visão não. Meu senhor. Taca, 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 taca. Caramba. Nossa, fiz cagada. Eles tão descendo, tá? Tô estipicando aí. Não, eu morro. Já dá aquela rotação pro mid já, velho. O ward out do topside da venda deles. Feleão, ajuda pro Dante lá no top. Boa, velho. É debout. Tô aí no meio. Ó, fez em red. Red build aqui. Você do meio, a próxima torre a gente vai levar é mid. Eu já vou tacar no ult aqui pra puxar lane, tá? Do meio. Eu tô sem ult, velho. E eu tô muito longe de vocês aí. Cuidado. Ó, o bot. O bot aqui vai cair, velho. Não, tudo bem, velho. A gente leva o meio, ó a vida da torre do meio. Eu tenho teleporte pra bot. Top, leva. Ó, cai. Eu caí na parte de cima. É. Cai. Top também, tô puxado. Tá meio aqui, ó. Só vem, só vem. Correi bastante essa foto aqui. Dá pra levar o T2. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai passar não, fi. Boa. Boa, já vamos pra cima, já. Go. Boa, corta a minha. Vamos todo mundo pro top. Os caras saíram do bot. Ô, renausse. Ó, mal fit. Ô, que não merece, eu já dei almoçar mais. Sai daí, sai da... Ô, ô, ô. Caiu uma internet. Aê, voltou. Tá te ouvindo ainda aqui. Não, é só aquela... Não, é só aquela caidinha B. Só sai, só sai. Levanto tudo aqui. Tá, eu vou pegar aquele fome. Bora, bora. Ok. Tá no B. Ó, voltou ao normal. Ai, 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 ai. Tá aí, mal fit. Viadinho. Levamos três torres por uma, velho. Essa é B.Law aqui, caralho. Oxi, oxi. Acaba isso aqui. Ó, vamos. Pode deixar que o Blue leva o salzinho já, tá? Tô chegando no mid. Pode estar empurrado, relaxa, pode estar empurrado. Relaxa. Tô indo no meu Blue. Espera. Espera. Gente, eu não sei de que o Blue faz trinit. Eu vou base, velho, cuidado aí. Subiram, subiram todo mundo pro top, velho. É, eu sei. Vamos lá. Não vai por aí, não. Os caras estão aqui. Tem Lord aqui. Tô pegando o Blue. Pode subir. Posso ir? Viu ele. Não, pera, pera, pera. Deixa eu chegar. Transformei, velho. Pode ir, velho. Eu tento. Eu transformei melhor. Eu transformei, velho. A gente não tá aqui sem visão, velho. Eu boto. Mano, se nós ganhar TF aqui, não é fazer esse barulho aí, velho. Tem que tomar cuidado com esse... Ai, sai daí. Ó, vim. Deu. Deu ruim. Ó, vim aqui, ó. Na tribuncha aqui, ó. Tarde que eu tô. Baixar esse stun. Velho, cadê o Ez aí? Tem o Gumerang. Latei. Matei dois aí. Uuuuuh! Uuuuuh! Dá que cês ganham, velho. Ó. Já é, Elvis. Ficou, hein? Porra, matei dois aí. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Ela... Ela flechou pra dar dano? Foi isso? Foi isso? Ela flechou pra dar dano ou foi a questão minha? Não, ela tem Hextech, tem não? Não tem não. Não, ela flechou pra dar dano. Flechou pra dar dano, velho. Tipo, eu já tava meio morto ali, já. Ela flechou pra nada, velho. Tá bom. É que eu fui tentar salvar o nosso Allistar que se emocionou ali. Tive que gastar flash e riu. Fiquei muito longe na terra. Mal aí. No final deu bom. Um minuto pro Dragon, mais ou menos. 4x4 ficou. Talvez tenha sido milhar pra eles, porque eles pegaram vários neutralizados. Pô, pega esse Red aqui, tá? Beleza. Faz, faz, de boa ou quer ajuda? Não, de boa. Ah, velho, esqueci toda virida que esses bichos viram pedra V. Ai, cozerra, cara. Cara, eu só fiz Cetra Obissal. Por causa do... Do All-Win da Nazarenca da Anne, velho. Não, hoje aqui, ó. Ó, tem uma pink. Boa. Quanto tempo drag? 17 segundos. Acho que tem um Red aqui, ó. Faz certeza. Boa. KS. Cara, subiu todo mundo aí, velho. Vamos fazer esse drag aqui, ó. Cara, esse tem 4, velho. Faz o drag. Pô, não é pra gastar esse campo aqui, não. Ó cá, ó os cara vindo. Ele tá bem pouco. Você viu ele? O cara não... Nossa senhora. Pô, emocionado, velho. Olha o hit desse Malphite, velho. Não juta muito, não, por favor. Tô puxando o bot aqui. Tô com o T2, Tô com o T2. T2 aqui, ó. Tem pouca vida, dá pra levar. Tá doendo o meu Q, hein. Você vai aonde, Malphite? Só pra mim saber, Malphitão. Você vai aonde, Malphitão? A gente vai vim por aqui, ó. Ou ela tá bem aqui. Vai lá, Hulk! Vai atrás da Zavane, já. Olha o mid aqui, ó. Deixa lá, continua aqui posicionando, velho. Vai um só lá. Na verdade, dá pra ir lá, né? Só como vai? Mutei, velho. Ah! Foda que tá vulnerando. Era Venn. Cara, eu tomei tudo, velho. Essa ult do Q já se deu comigo. Ah, Venn ficou lá atrás, não vi nada. Ele veio direto em mim. Venn. Cara, ele veio direto em mim, velho. Filho da mãe. Eu tava muito longe. Tipo, pra eu bater na Venn. Boa! Puta, dá pra matar mais um. Cara, essa ult do Taric vai te catar, hein. Boa! Cuidado, hein! Saindo aí. Boa! Tá saindo da Jalo, mano. Boa! Chava! Meu top tá puxado. Esse Malfit já tá com treze de avançada, já, mano. Malfit? Aham. Eu vou fazer uns itens. Caralho, eles aumentaram esse cara. Eu vou pegar meu Blue, velho. Eu esqueço. Foda-man chegou no mid já. Ok. Não, Malfit é new meta, mano. New old meta. New old meta. Pra te crer. Pronto, eu tô destacado. Mas a gente tem três drag, mano. Tá perfeito, velho. Dois dragão de fogo. Olha, em termos de objetivo, a gente tá muito na frente dos caras, velho. Então não pode dar aquela entregada básica que nós somos o rei e fazer, né? A gente tem que lutar muito bem, velho. Porque a team fight deles é... É, eles têm muito tanque, velho. Eu tô fazendo uma build pra matar tanque aqui, velho. Cara, eu preciso... Agora eu tenho flash. O barão tá guardado, velho. Eu adoro essas pessoas que deixam a gente torna o relicário. Opa! Pegou. O que eu vi? Olha a vida do meu caizinho. Cara, toma cuidado, porque eles têm dois engajings bem hard, velho. Olha o top lá, Dante. Tem ane aí. O cara tá tancando a armadura, mas o... Ah, dando mágico, não. O mágico fica. Não! Olha a Vayne aqui atrás. Tô extraindo ela aqui, velho. O cara tá virando tudo em mim, ó. Tem um urso na minha cola, velho. Tem um Vayne. Oito pessoas. Ah, velho. Foda. Esse Vayne vai azedar muito, mano. Cara, o cara tá vindo pra cima de mim o tempo inteiro, velho. Cara, se vocês não tirarem os tanques de nós, eu tô ferrado, velho. É, para de ficar pensando em matar a Vayne. Com essa proteger o Ezê e o Coase, isso aqui vai dar mais certo. É, estão indo o Baron, velho. Beleza. Dá pra parar o Baron, mas, tipo, eu preciso recuperar a minha vida aqui. Tipo, se vocês jogarem esperando os caras... Acho que eles recuaram, né? ...entrarem na... ...e usarem skill pra dar pio, tá bom. Tá bem tosse. Vai ter Drago. Vou fechar mais um hit, na real. Pô, eu preciso de um pouquinho de gold, velho. Tá no real life. Pô, vou pegar o red aqui, né? Beleza. Dá um pouquinho de gold e eu fecho no real life, velho. Será que tem blue aqui? Vou puxar o bot ali. Ó, acho que a torre do top vai cair. O bot dele está no top. A gente pode tentar forçar alguma coisa pelo bot aqui. Principalmente o Drago. Tá, agora eu preciso da B, velho. Eles estão aí, velho. Acabou de ficar em mão lá, hein? Acabou de sair. Sim. Fala daí, velho. Não briga, não. Trouxe o luz pro Dragão. Ainda não briga. Deixa eu voltar. Mata, não. Tô descendo. Nossa! Isso, cara. Vocês foram, velho. Eu fui, eu fui, eu fui! Aí azedou, né? Mano, azedei, 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 sai, 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 sai. Um ult aí, um ult, TK ult. Como? Mata ela, mata ela. Oh, eu fiquei feliz agora. Vem e entregou. Uh! Tá invulnerável. Velho, essa ult do Tark, mano. Olha lá. Vai dar certo, vai dar certo. TK tá free, TK tá free. Olha aí, ó. A Venni entregou muito, velho. Eu entreguei, mas a Venni entregou mais. Tô feliz agora. Pulou pra cima. Pois é, velho. Ah, deu uma... Eu queria, tipo, eu vou dar um hit na Venni, aí eu pulei e falei, ah, meu Deus do céu, tem um mal fit. Ah, é. Ah, deu uma calecada pra cima de mim, absurda. Ah, ela se emocionou junto comigo. Eu falei, ah, acho que eu vou dar um runo nessa Venni aqui, vou puxar ela. Aí não deu certo. Vou puxar o bot. Ó, tem essa torre aqui, Spy, hein. Então, aí, Venni. Já chegou a Venni lá, velho. Vou ver. Nem bulei, viu. TK. Tá, na volta eu pego, valeu. Ah, eu tenho que fazer... Fazer o bichinho pra... Pra penetrar, Padovan. Como que faz? Quando que faz o bichinho pra penetrar? Tesão. Fazer um negócio pra penetrar, velho. Ó, um minuto pro meu flash, já tenho tudo, hein. Eu vou pro top, relaxa. Tenho que... Ai. Eu não sei se vale a pena, não, velho. Tá todo mundo pro top, a gente podia tentar passar o 3 do bot. É, mano. A gente tem que aproveitar que tem T1, esses maluco... É que foda que é barão, né? E eu tenho que ter na base, deixei o base, por favor. Vai, vai, vai. Só vai mid aqui, mano. Se os caras for levar T1, que se foda, velho. Vai, 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 vai. 6. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Os caras estão aqui ainda. Ó, recuaram daqui, hein. T3 é nosso. Boa. Ó. Velho, tô tentando chegar aí. Recua. Tô tentando chegar, recua, velho. Não fica não, velho. Não dá pra recuar, mano. Os caras só cuidaram de mim aqui, velho. Só sai, só sai, só sai. Vocês dois tem que ficar vivo pra contestar o bar. Só sai. O maniado não foi de nada. Quase, mano. Tô. Não. Impressionado, não. Ah, velho, tem que contestar o bar, mano. Tá cool, chora. Vai lá, 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 vai lá. Pula lá, mano, vai lá. Ah. Boa. Matou dois. Se o maluco for continuar, você... O dado consegue explodir esses caras, velho. Espera. Ah, vai lá, 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 vai lá. Aí, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Boa, boa, vai, mata... Ah, velho, que chata. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tô chegando, tô chegando. Moral. Ah, velho, dá pra você dar barça inibido, velho. Só não. Ah, ela vai ficar presa, ela vai ficar presa. Ah, mano. Ah, esse é o... Ah, esse é o... Só vai, ó. Simon, pode ir atrás dela, que ela vai cair pra vocês. Alguém vai formar esse bot aqui, velho? Tô indo. Eu vou. Tá bom, né? Próximo dragão é o dragão pica lá. Esse daí os caras não vão deixar a gente fazer, porque a gente tá com 4x. A gente pode trocar ele por baron, que a gente tá precisando do baron. Cortei, clã. Ó. Cara, o que eu faço, cara? Se eu faço alguma coisa mais defensiva, eu quero fazer zonha, velho. Faz zonha. É melhor a gente tentar puxar esse top, porque se os caras forem tentar fazer o dragão pica, a gente pega barco, que é o dragão pica. Eita, tá gravando aqui. Deu uns peda de frame aí. Tem TP ou... Tem ZZH mid. E eles ou nosso? Deles. Tem os ZH na base deles, pra ajudar a puxar o meio. Entendi. Ó. Deixa o NAR puxando o bot lá. Vamos pra esse nítico do B-SOP aqui, ó. Tem uma galera aqui, hein? Puxa aí, NAR. Puxa aí, NAR. Tô sem flash. É só eu não brigar agora. Cuidado, velho. Eles podem dar um flash. Nossa, meia vida da Venni, velho. Cara, esse babalo é nosso. Ó vai, Dante. Cabe de tu babalo aí. Ó vai, só vai. Opa. O Malfit voltou. O Malfit voltou. O Malfit voltou. A N de pica dura. Cuidado. Foda do Malkai é que ele contra o... É, Malkai. Tá tomando um daninho aí. Não, o Malfit voltou. Boa. Leva aí, vai levando. Quantos caras tão brigando com a gente aqui. Olha, a Venni foi lá, velho. Mano, eu tô botando muito forte no Malkai. A Venni foi lá no... Tava lá no mid, ó. Vocês querem daivar, mano? Acho que não é melhor pra levar, não, velho. Que daivar, velho? Tô sendo levada sozinha. Tô nem fazendo nada. Mid, mas já voltou. Consegui acertar o bandano, boa. Toma. Fala que tá orgulhoso, meu irmão. Fala que tá orgulhoso. Oi, caralho. Skill errada. Aquela skill errada. A minha ult, como vai? A Venni tá indo aí, mas ela tá sem ult. O ult dela acabou. Opa. O Malfit tá aí. Cuidado aí, Zé. Aqui, ó. É só matar a Venni, velho. Mas cuidado que a gente tem ult, velho. E o Malfit pode... Nossa, eu tô sem ult, velho. Eu gastei de bobo. Vamos lá, Kili. Baran? Baran. Pode servir. Baran. Venni a bota, faz Rabadon. Não preciso penetrar, velho. Riga, todo mundo pula aqui. Todo mundo pula aqui, todo mundo aqui, ó. Já. Não. Os Zunk que não passaram foram os que podiam passar pela parede. Energia, velho. Vamos lá, velho. Nossa. Bora. Bora, B e... Dá GG, velho. E aí, bote. Sim. Cara, vou fechar a zona já, velho. Traz um pouquinho de Gold aqui. Boa, fazer Rabadon é foda, velho. Ah, é muito, muito tempo de parada aqui, velho. Vambora, velho. 50 de Gold. Full Build. Só falta 50 de Gold pra ficar Full Build. Vamos nesse bichão grandão aqui, ó. Vamos no gostoso. Aí é só acabar. Só vai e faz. Espere por mim. Olha como eu tô explicando. Sai pra caralho aqui, ó. Eu acho que eu e o EZ faz isso aí, velho. É, ele faz é sozinho. Só não morre. Tá sozinho não, viu? Tem um T-Tro batendo aqui. Não, mas ele tá tankando, pô. Pera aí. Vai all mid? Espera por mim, espera por mim. Vai azedar, velho. Ah, velho. Porra de Tibbers do caralho. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Ganhamos, GG. GG. Mano, esse Tibbers, esse foguinho do Tibbers, mano. Eu tava conseguindo ficar vivo porque eu tava batendo nela assim no Lifesteal. Ela deu os anos e só morri. Ai, cara. O Zerhot. Ela tá de A, velho. Tá norte. Nossa, viveu. Vai, torre. Tem que segurar pro Tadipota lá. Baixa no inib então, já que vocês tão... Eu tô quentando, ó. Ah, nasceu todo mundo já, velho. Vazei, 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 vazei. Vazei. Tá bom, só vazei só. Tô indo bot. Vamo bot, todo mundo. É, eu preciso de base. Ah, velho. Pra build, vamo bora. Se quebrar o inibidor, tá bom. No top ainda vai demorar pra voltar. Vou pegar o red. Ó, o bot já era. Ainda tem... Vocês ainda tem barão, né? Tenho, eu tenho. Eu tenho também. Tenho. Lianis? Não, cara. Eu já tô full build já. Não dá como vai fazer, não. Querendo ou não, velho. Só não faço set of the fall aqui, a enemy explode, velho. E é tenso. Falta 16 segundos sem minh ult, velho. Tá só sem minh ult. A minh ult. A minh ult esse barão aí, espera a gente chegar. Não briga não, mano. Ah, ela deu engage, velho. Ah, ela deu engage. Ela já tá sem ult. Mal fit. Eu tô com ult, tô. Ah, tá invulnerável, velho. Ih, nada, Padova. Nada, Padovan. É, o bicho foi no você, velho. FF, FF. FF. Didi. Esse game move. Didi. Primeira partida.